Seja muito bem-vindo ao PodDoutor, o seu podcast em saúde. Você busca qualidade de vida e bem-estar? Então conheça a Nutraform, a empresa que traz o melhor da suplementação alimentar para você. Na Nutraform você encontra ômega 3, vitamina D, colágeno, cálcio, cloreto de magnésio e muito mais. Para os praticantes de atividades físicas que querem resultados incríveis, tem a creatina pura, o pré-treino e a partir de agosto o lançamento do Whey Protein. Não perca tempo e garanta já o seu. Usando o cupom PODDOTOR15, você garante 15% de desconto na sua primeira compra. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o site www.nutraform.com.br. Nutraform, a melhor forma de nutrir a vida. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodDoutor, que é o seu podcast em saúde. Fala Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do PodDoutor. O melhor podcast de saúde do Brasil, como você já sabe, quem compartilha a PodDoutor, espalha a saúde, afinal a informação é o diamante da prevenção. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E o nosso propósito é levar para você aí justamente o contrário, informação boa, informação checada em saúde. Então, já compartilha, já se inscreve para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Elaine Pádua, nutricionista, empreendedora, escritora de dois livros que já vai contar aqui para a gente, colunista do UOL, colunista da revista Pais e Filhos. Muito obrigado, Elaine, por aceitar o nosso convite e dividir conhecimento tão precioso em saúde. Muito obrigado. Obrigada, a honra é minha de estar aqui hoje para falar de um tema tão relevante e importante para as mães em geral. Perfeito. Elaine, seja bem-vinda novamente. Nós conversaremos sobre gestação e alimentação. Qual que é a principal atitude que a mãe tem que ter assim que ela fica grávida? Ou, aliás, antes de se preparar, no preparo para gestação? Excelente pergunta, Moisés. Hoje a gente fala que as mães precisam, o ideal seria se preparar para gestar. Porque a gente sabe o quanto vai ser importante ela se cuidar e pensar em todos esses pilares que são importantes para ela corrigir, para justamente poder gerar qualidade e saúde para o bebê e para ela também durante a gestação. Então o ideal seria a gente já fazer isso antes, melhorando qualidade de sono, gerenciando o estresse dessa mamãe também. Muitas vezes até para engravidar ela fica muito estressada, muito nervosa, ansiosa. E aí pode até comer mais por conta disso. Melhorar a prática de atividade física, se ela não faz, de repente começar a fazer alguma coisa. E a qualidade do que ela vai gerir ao longo de todo esse processo. Porque é um processo. E a gente sabe o quanto isso vai impactar na saúde, não só desse bebê, mas de outras gerações. É, mudar hábito alimentar não é algo muito fácil para a maioria das pessoas. Exato. Mas acredito eu, quando uma pessoa tem um propósito na mão, ainda mais ser gestante, que é uma responsabilidade muito grande do casal, mas muito mais da mulher, tem algum suplemento, alguma alimentação um pouco indicada para ela? Peixe cru, não, carnes cruas, vegetais. Quais suas indicações, suas orientações? Eu queria só começar discutindo que é exatamente isso que você falou. Acho que quando a mulher está disposta, e a família está disposta, e tem um propósito, ela vai se dedicar para isso. Tudo antes de engravidar. Tudo antes. O ideal, o ideal. O ideal. Isso, o ideal. Perfeito. Perfeito, exato. A mulher, muitas vezes, ela vai pensar nisso para fazer isso acontecer de uma forma mais certa. E claro, quando a gente pensa em alimentação na gestação, a gente tem muito mito e verdade. Então, é claro que nessa fase, o mais importante é aumentar a carga, principalmente, de vitaminas e minerais. O que mais a gente quer é melhorar a qualidade nutricional. Nem tanto quantidade, mas a qualidade, principalmente de micronutrientes, que é o que falta na população geral, quando a gente pensa em consumo. Então, o consumo de micronutrientes, em geral, na população, é baixo. E isso também não seria diferente para quem quer engravidar. Doutora, vamos deixar claro para o pessoal de casa, essa questão de macronutrientes. Você comentou micronutrientes, né? Micro. Macro e micronutrientes. Diferenças. As diferenças. Perfeito, excelente. Macronutrientes são carboidratos, proteína, gordura, que é o que a população consome no dia a dia. Então, o peixe, a carninha, o carboidrato, que pode ser o arroz, a batata, um tubérculo, a mandioca, né? Os farináceos, é um tipo de carboidrato, que hoje a gente até está retirando tudo que é refinado da alimentação em geral, porque a gente sabe que é pobre em nutrientes. E gordura. A gordura pode ser tanto benéfica como ruim também, né? Eu não gosto muito dessa dicotomia de alimento vilão e mocinho. Mas, claro que a gente precisa corrigir a alimentação da população. Então, quando a gente pensa em macro, a gente está falando de um consumo de gordura saturada, da gordura do abacate, do azeite, de um óleo, né? Então, gorduras em geral da carne, por exemplo. Claro que tudo isso equilibrado não traz malefícios, porque a grande sacada da alimentação saudável é o equilíbrio entre os nutrientes. Então, isso não falta no consumo da população em geral. O que está faltando são micronutrientes, que é, por exemplo, ele consumir selênio, ele consumir magnésio, cálcio, selênio na castanha do Pará, por exemplo. O cálcio, principalmente nos lácteos e até também nas folhas verdes escuras, que é o que a população não consome. Que, por exemplo, para uma mulher engravidar, ela precisa de folato. Folato é um nutriente essencial para o fechamento do tubo neural. E esse é fundamental. Esse é fundamental. Tem que até começar antes. A gente suplementa, inclusive, né? Hoje a gente suplementa na forma de metilfolato, que eu vou contar o que é também. Mas o folato, por exemplo, está presente nas folhas verdes escuras. Na couve, na escarola, no espinafre, na rúcula. Se comer, não precisa, às vezes, nem suplementar. Exato. Ela precisa consumir, porque isso vai ser importante para formato do cérebro do bebê. Todo o sistema nervoso central do bebê, ele é dependente de folato. Da colina, por exemplo, que está presente no ovo. Então, todos esses micronutrientes são essenciais na gestação. Magnésio. Magnésio, ele é super importante. Ele está envolvido em mais de 300 reações metabólicas no nosso organismo. E se eu não consumo magnésio, eu acabo não tendo um sono com qualidade, um sono reparador. Então, veja o quanto é importante ter esses nutrientes. O cromo. Então, tudo isso a gente vai dar às vitaminas do complexo B. O ferro, porque se eu não dou ferro, essa mulher pode vir a ter anemia. Ferro priva na gestação. Isso é comum. Mas isso a pessoa em casa, ela consegue por ela mesma, por conta própria, acredito que não seja o indicado, comprar um multivitamínico qualquer e começar a tomar? Ou estabelecer a própria dieta e achar que está indo bem. E melhorar a qualidade. Eu acho que isso, eu acho que precisa de qualquer jeito de uma orientação profissional. Mesmo que seja através de um podcast, se possível através de uma consulta, porque é muito específico. E pelo que eu entendi, se faltar um desses micronutrientes, o problema vai ser sério. Eu impacto na formação fetal com certeza, porque isso vai fazer uma grande diferença na formação do bebê, mas também para a mãe não vir a desenvolver problemas de saúde na gestação. Então, eu posso prevenir uma pré-eclâmpsia, eu posso prevenir diabetes gestacional, um ganho de peso exacerbado, o que não é recomendado na gestação. Porque veja que eu estou formando todos os órgãos e cada semana da gestação é crucial. E além disso, se falta nutrientes, eu acabo impactando na genética desse bebê a longo prazo, para a vida. Então, por isso que é importante que essa mãe se alimente com qualidade. Quando vocês me perguntam assim, ela consegue fazer sozinha? Claro, hoje com informação, a gente tenta levar informação mesmo para quem não tem acesso ao consultório. E eu acho que essa é a minha grande missão hoje no Brasil. Impactar com saúde o futuro das próximas gerações e fazer uma prevenção dessas mamães. Então, é claro que a gente leva conteúdo de qualidade para essa mulher ter acesso. A sua pergunta é muito boa, Moisés. Se ela não tem acesso, é claro que ela poderia sim buscar orientação via todas essas informações. e tentar se alimentar de uma forma mais assertiva, com tudo que a gente tem. Dá? É possível. Claro que a gente não vai conseguir individualizar a conduta para essa mulher, como a gente faz no consultório, calculando, montando uma alimentação, um plano nutricional individualizado, de acordo com uma anamnese que a gente faz com cada paciente, e fazendo uma suplementação individualizada, de acordo com a necessidade daquela paciente que está ali na minha frente. Por isso que eu perguntei, a suplementação está super em alta. Ela pode fazer isso. A suplementação está super em alta. Só que quando você se suplementa sozinho, você não sabe se você precisa realmente de uma vitamina B. Você pode uma hiper suplementação, que pode trazer malefício. Ela pode trazer malefício, mas hoje, como a gente tem uma legislação da Anvisa, que tem suplementos que vão dar a ingestão diária recomendada, as doses são pequenas, se eu for pensar num suplemento para grávida. Se ela conseguir comprar na farmácia, está equilibrado. É uma ingestão diária recomendada muito baixinha. Então, nesse caso, não traria uma super dose. Pensando na grávida, tá? Eu estou pensando num suplemento específico para gestantes, que hoje a gente tem vários no Brasil. Então, melhor ela usar esse suplemento, que já vai ter DHA, que é um nutriente essencial para a formação cerebral, que vai ter ferro, vai ter pouquinho ferro ali, que vai ter vitaminas do complexo B numa dose baixinha também. Melhor ela usar isso do que ela não usar nada. E, claro, ela melhorar a qualidade nutricional do pratinho que ela tem no dia a dia dela. Então, tomar um bom café da manhã, com uma fonte de proteína e de um bom carboidrato, usar um lácteo para aumentar ali a sua quantidade de cálcio no dia, que também vai ser importante. Fazer um prato legal para o almoço e para o jandar também pode fazer uma grande diferença na saúde dessa mamãe. Mas tem uma coisa que eu penso, que às vezes, essa pessoa que está, sim, está tentando fazer algo positivo, está indo lá, eventualmente, a uma farmácia, e está investindo, está fazendo um investimento num suplemento. E acho que é uma cultura, na minha opinião, um pouco estranha. Porque se ela está investindo num suplemento, por que não realmente investir... No prato dela. Não, não, no prato também. No profissional. Isso, no profissional, Elaine. Que vai ser exato, né? Isso, vai ser mais preciso. E eu, na minha opinião, se você fizer a conta, já que nós estamos falando de investimento, fizer a conta final, de você vai desperdiçar, às vezes, porque a propaganda é maciça, né? Com certeza. Vem para cima de coisas que, eventualmente, às vezes, são necessárias, né? Muitas vezes são necessárias. Mas, sem a orientação do profissional, fica mais difícil acertar. Com certeza. A dose. Isso, a dose, o tempo de uso, os porquês, o tipo de suplemento, porque tem muita coisa. Como você falou, compra na farmácia, é facinho. Então, agregue isso, uma consulta, pelo menos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso faria uma grande diferença. Nutricionista tem teleatendimento também? Sim, hoje em dia tem. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. E outra coisa, eu acho que trabalhar prevenção não é caro, né? Isso. Eu acho que a cultura do nosso país tem que mudar em relação à prevenção. Porque a prevenção é tudo. Se você começa antes, fazendo todo esse trabalho, antes de engravidar, tendo um ganho de peso adequado durante a gestação, você está dando qualidade para o seu filho a longo prazo e para sempre. Porque você está impactando na genética dessa criança. E como eu falei, de mais duas gerações, então é transgeracional, isso não pode ser caro. A gente, às vezes, deixa de fazer algo que é tão importante para gastar dinheiro com coisas que não fazem sentido. Você se preocupa com o berço, com o enxoval. Não, você não tem que se preocupar com o carrinho. E muitas vezes acha caro pagar nutricionista. Que às vezes é um décimo do valor. Exatamente. De um colchão, né? E que seriam três consultas na gestação, no primeiro tri, no segundo e no terceiro, que pode fazer uma grande diferença para a saúde do seu filho. Três consultas no total. Mas eu acho que a mulher hoje pensa que só o obstetra, só o médico vai dar conta de tudo isso. Só que o médico não tem essa função de calcular o planejamento nutricional, de acertar na suplementação. Muitas vezes ele já vai dar um suplemento pronto, porque ele não vai sair calculando a dieta de todos os seus pacientes. Sendo que é isso, na verdade, nada mais é do que o papel do nutricionista. Sem dúvida. O médico também vai, obviamente, ter que estar nesse circuito. Hoje não há mais desculpa para isso. Tem no SUS, tem teleatendimento, tem nos planos mais simples, tem uma medicina privada também mais simples que já existe. Então não tem desculpa. E o nutricionista, como que pode a pessoa comprar um berço de, sei lá, vamos sustentar aí, X mil, né? E não pagar uma consulta ou três consultas. Exato. Para que você tenha um filho saudável para sempre. E ela comentou... Isso é uma loucura. Doutor André, você comentou três doenças de... Foi pré-eclâmpsia. Isso. Diabetes. Diabetes. Isso. E teve uma outra... E o ganho de peso inadequado. São as mais comuns. Muito comuns. Só que são de extremo risco. E a gente tem que lembrar que as mulheres estão engravidando mais tarde hoje em dia. Então a gente já tem fatores de risco associados. E aí o que eu preciso hoje é justamente melhorar toda essa qualidade que essa mulher, de nutrientes que ela recebe, para justamente a gente trabalhar essa prevenção. Porque uma vez que ela tem diabetes, não tem mais o que fazer. E hoje a gente não tem exames para fazer prevenção. Então assim, o meu mestrado, pela Escola Paulista de Medicina, é com grávidas. E é trabalhando a prevenção de diabetes gestacional. Então a gente dosa uma proteína que se chama diponectina, lá no início da gestação. No primeiro tri, no segundo e no terceiro. E se eu tenho alteração nessa proteína, ela já é um preditor para o desenvolvimento de diabetes. Desde o começo. Desde o começo. Só que a gente não faz isso nas nossas pacientes. Geralmente minha paciente vai fazer curva glicêmica de 24 a 28 semanas. E aí uma vez que essa curva dá alterado, não tem mais o que fazer. Já se foi a hora. Geralmente o médico já se apavora e começa a cortar tudo em relação ao consumo de carboidratos da dieta dessa paciente. O que também não é interessante. Porque eu estou num processo de formação fetal. E esse bebê precisa se desenvolver bem. Então o que é o ideal? Que eu já comece a trabalhar desde o início, já pensando nessa prevenção. E mostrando para essa mãe a importância da qualidade que ela vai ter. Não só com o que ela consome na gestação, mas o que ela pensa, o que ela sente também vai impactar. Então olha a importância que a gente tem em falar sobre gestação saudável hoje no Brasil. E o quanto que a gente pode de verdade mudar e impactar no futuro de próximas gerações. Tornando esse país mais saudável, começando na base. Você falou algo que me chamou a atenção. E até nos bastidores onde estávamos conversando. Quando você fala da importância do que a mulher pensa na gestação, vai ter impacto lá na frente. Isso. Isso já tem comprovação científica do impacto do que a mulher se sente, do que ela pensa, do que ela come, obviamente. Com certeza. Mas já tem impacto na saúde do filho? Sim, porque a gente imagina que a gente está formando tudo. E essa mãe, ela tem essa responsabilidade. Eu não gosto de dar muita responsabilidade para a mulher, porque a partir do momento que ela engravida, ela já se sente culpada. Sim. Então não é essa responsabilidade querendo dar mais uma coisa para essa mãe, né? De olha, olha o que eu vou fazer agora. Não, não é isso. Mas é mostrando que tudo que ela sente e a forma que ela tem de expressão ali vai expressar na parte genética do filho para sempre. Sim, a tal do alívio genético. Então faça o seu melhor, né? Exatamente. E outra coisa também que você falou, muito importante, né? Que a mãe se sente apavorada, eu concordo. Mas você que é pai, que está lá junto, você engravidou também. Exato. Tem essa responsabilidade também, familiar. Porque pensa agora uma coisa que a doutora Elane falou, que o estresse reflete diretamente, eu concordo 100%, né? No estresse tem liberação de vários hormônios, várias substâncias que influem. Não só cortisol, por exemplo, cortisol que influi na vascularização, no aporte sanguíneo, em tudo. Exato. Além de muitos outros que se descobrirão nos próximos séculos e tudo mais, que a gente sempre está aprendendo. Igual essa substância que você falou agora há pouco desse exame, na época que eu estudei não fazia sentido. A diponectina, como chama a... A diponectina. A diponectina. Então você já tem um preditor de diabetes estacional. Isso é incrível. Se está baixo no primeiro tri, ele já me indica que essa paciente pode ser uma super candidata a vir a desenvolver a diabetes. Olha que interessante. E diabetes estacional é uma coisa bastante complicada, né? Muito. Bastante complicada. Pode gerar um parto prematuro, né? Isso gera mais custos para o Estado também, para a saúde. Porque você imagina, eu deixar essa mulher internada há mais tempo, eu deixar o bebê numa UTI neonatal. Muitas vezes essa mãe tem que ir embora sem o bebê. Quer dizer, imagina todos os custos que a gente pode minimizar com o quê, Sidney? Prevenção. Isso. Isso que eu ia falar. Nutrientes. O custo para que você resolva tudo isso, claro que nunca é tudo, né? Mas o custo para ajudar nisso é simplesmente prevenção, informação, ficar atento e ir lembrando, então, tanto você mãe como você papai, né? Não vai achar que é só a mãe que está grávida. Não, vou continuar trabalhando aqui forte e firme. Não, os dois estão grávidos. Tem que estar juntos. Tem que ter essa união para que possa tudo funcionar. Não dá também, né, Elayne? Imagina, você passa a dieta lá para a mãe, toda bonitinha, com... Para comer. Para comer, aí chega o pai e chama a pizza todo dia. É o que acontece. Acontece, né? Alguns acabam desviando o caminho ali das nossas gravidinhas, né? E aí, se a pessoa tiver consciência de lembrar que aquele filho vai levar aquela situação para sempre... Exato. Isso faz uma grande diferença, né? Precisa pensar bem nisso. Você imagina que você já está formando o paladar do bebê na barriga da mãe. Você já está definindo o número de células gordurosas na barriga da mãe, né? Eu estou fazendo mais hiperplasia celular. Se essa célula vai hipertrofiar no futuro, vai depender do estilo de vida da família. Por isso que eu falo, quando você engravida, a família já tem que estar disposta a uma mudança de comportamento e hábito alimentar. Que é o que vocês falaram. Não é algo fácil. Não é uma pilulazinha mágica que você toma e, a partir de agora, você começa a ser mais saudável. Mas eu acredito muito numa construção diária que você começa a entender o que você precisa mudar. E, com base nisso, você vai fazendo esse caminho e essa estrutura de mudança a longo prazo. Então, vamos tomar mais água, vamos comer um pouco mais de frutas, vamos colocar mais fibra na alimentação. Se o intestino está funcionando legal, não, não está. Então, vamos corrigir isso. Vamos praticar alguma atividade que te faz bem. Não precisa ir para a academia. Não é isso que a gente está pedindo. Claro, para quem já treina, está lindo. Mas, para quem vai iniciar esse processo de mudança, que a gente faça essas mudanças pequenas e valorize essas mudanças para a vida. E eu acredito nessa construção de vida saudável, aonde você se conscientiza e muda um pouquinho cada dia. Se você fizer um pouquinho todos os dias, no final do ano você está melhor. Doutora Ilene, das pessoas que lhe procuram, qual a maior dificuldade da grande maioria das pessoas? Então, as pessoas têm muitas desculpas no dia a dia. O consumo de alimento saudável e a praticidade hoje acaba sendo um problema. As pessoas não querem cozinhar, elas não têm tempo. Elas estão no mercado de trabalho. Hoje, a mulher participa da renda da família. A mulher trabalha, às vezes, 8, 10, 12 horas por dia. Às vezes, ela não tem tempo nem de ficar com o filho e ela já se sente culpada por isso. Então, por, às vezes, até ter essa culpa, o que ela faz? Ela vai trazer o chocolate para casa, ela vai trazer a pizza, ela vai trazer o iFood. Porque é prático. Resolve a sua vida e ali, muitas vezes, você vai fazer o quê? Você vai compensar algo num dia torturante que você teve. Você trabalha tanto, você chega em casa e fala, quer saber? Eu vou para a cozinha agora? Eu vou nada, eu vou pedir a pizza. E vou me dar o prazer de comer uma coisa que, de repente, me dá prazer imediato, mas que depois, a longo prazo, pode não ser interessante. Eu não estou falando que você não vai comer pizza. Porque eu acredito muito na nutrição gentil. Você pode comer pizza, mas ela não pode participar do seu dia a dia o tempo inteiro. Quer dizer, você tem que ter esse equilíbrio. Você pode comer a pizza, o hambúrguer, a comida japonesa de vez em quando. Mas cadê esse resgate à mesa que a gente precisa ter novamente de comer alimentos com a nossa família? Preparar juntos. Gostei da expressão. Nutrição gentil. É linda, linda. E esse negócio das desculpas também é sempre assim, né? Ah, hoje eu vou comer uma pizza que eu estou... Isso, eu tenho um lugar de fala. Vou comer uma pizza... Não, você não. Você também. Vou comer uma pizza porque eu já trabalhei demais, ou porque eu estou triste, porque eu estou muito feliz, ou porque... Quando não é o vinho, né? Que entra nessa jogada. Também, também. A bebida. Independente disso, em geral, as comidas, né? Os trash foods aí. E aí você acaba tendo essa dificuldade. Agora, quando você é mãe, quando você está lá com o seu embrião se desenvolvendo, aí acaba que não é justo você trazer para ele algo que ele não tenha franquia sobre, né? Então, lembrar que você tem aquela responsabilidade. Isso vale, além da comida, para o cigarro, para a bebida, e, óbvio, para drogas. Gostaria de falar mais sobre isso. Sobre a comida japonesa, sobre drogas, sobre álcool, cigarro, a influência disso na gestação. Tudo isso não é recomendado. Tirando a comida japonesa, que eu já falo da comida japonesa, mas hoje a gente não tem estudos que sejam seguros, né? Quantificar a quantidade de álcool que essa gestante pode ingerir na gestação. Então, o álcool não é bem-vindo. Zero. Ideal é zero. E cigarro também. Porque isso pode gerar várias consequências para o bebê. Graves. Desde consequências pequenininhas, de uma criança que depois vai ter dificuldade na escola, no processo de aprendizagem e tudo mais, a síndrome alcoólica fetal, que pode gerar consequências muito graves para o bebê. Imagina que a gente está formando todas as células e todos os órgãos. Então, claro que nada disso é bem-vindo na gestação. Então, essa é a primeira conversa que a gente tem com a mãe. A partir de agora, é a alimentação saudável, é o estilo de vida saudável, é você estar bem para poder gerar um bebê saudável. Então, eu acho que muitas mães já têm consciência disso. São raras as mães hoje que chegam no consultório fumando. Eu até atendi uma fumante semana passada. Isso é recente, né? É recente. Uns 20 anos. É recente. Que, graças a Deus, as pessoas foram tomando consciência. As pessoas têm essa consciência. E aí vai conseguir fazer o que você falou que é a sua missão, que eu estou achando demais, que você já falou algumas vezes, que é construir uma sociedade saudável. A partir do seu compromisso que é com o bebê, é sensacional. Eu acredito muito hoje em algo, e essa é a minha missão de vida de verdade, mais do que nutricionista. Eu sou mãe, eu tenho duas filhas, e eu quero construir. Eu acredito nisso, tá, Sidney? Pode ser utopia o que eu vou falar aqui para vocês. Funciona quando a gente acredita. Mas eu acredito ainda que um país só vai para frente quando a gente tem educação, e a gente tem alimentação e nutrição à mesa. E isso tem que estar disponível para todos os brasileirinhos do nosso país. Eu acredito muito nisso. Me arrepia quando eu falo disso, porque isso começa na barriga da mãe. E essa vai ser a minha missão até o final da minha vida aqui no Brasil. E mesmo que eu atendo várias pacientes hoje no mundo, mas o meu trabalho vai ser aqui no nosso país. E é gerando, sim, informação de qualidade, fazendo essas mulheres se alimentarem melhor, e tendo uma maternidade mais real. A maternidade, ela não é cordeirosa, ela não é fácil, mas se a gente falar mais sobre a importância que a gente tem de uma alimentação equilibrada, de fazer essas mulheres terem mais qualidade nessa fase, a gente pode, sim, mudar o futuro de próximas gerações, e começando pelos nossos brasileirinhos, que precisam se alimentar melhor. Porque se isso começa na barriga da mãe, eu mudo a alimentação de uma família, e eu mudo a história dessa criança na própria escola. Eu posso diminuir, sim, índices de sobrepeso e obesidade dessas crianças, que muitas vezes não vão praticar esporte por uma dificuldade, por um risco maior de lesão, por mais peso. Então, a gente precisa começar a fazer isso no início. A gente fala tanto de alimentação saudável para pessoas que vão praticar esporte, a gente fala tanto de suplementação nessa fase, mas, gente, a gente não está fazendo o básico bem feito, que começa lá na população mirim. Então, o que a gente pode fazer de verdade para impactar e fazer com que essas crianças comecem comendo o seu pratinho equilibrado? Isso deveria ser matéria na escola, por exemplo, para os nossos filhos entenderem o que eles precisam comer. E eu acredito muito que uma pessoa começa a se amar e se gostar quando ela escolhe o que está ali presente no pratinho dela. Entende? Você vai escolher melhor os seus amigos, a sua namorada, você vai poder dizer não para o que de verdade não faz sentido hoje você consumir. Nós sabemos, já conhecemos alguns vilões para a saúde, já foi ter comentado, né? Gordura em excesso, chocolate em excesso, entre outros. Cigarro, álcool. Tem algum vilão na gestação? Tem alguns que são conhecidos e falados. Eu ia perguntar isso. Então, vamos... Sabe aquela história do morango, né? Isso! Tem agrotóxico. Tem agrotóxico. Lava-bunsa, agro sanitário. Como é que é isso? É morango. O morango... Tem agrotóxico. Deveria ser saudável, mas por causa do agrotóxico, então não acaba... Mas aí o que eu penso é o seguinte, se a gente for falar disso de um jeito do que pode e o que não pode, o que não pode hoje é um consumo exagerado de produtos industrializados. Porque se eu falar do morango, por exemplo, as pessoas já não comem fruta. Se eu for falar de agrotóxico, elas não vão consumir, elas não vão consumir vegetais, não vão consumir verduras, não vão consumir frutas e é dali que eu tiro micronutrientes. É dali que eu preciso melhorar o consumo. Porque aí ela vai pra onde? Ela vai pro consumo de produtos industrializados. E ali eu tenho uma quantidade muito pobre, principalmente vitaminas e minerais e fibras, que é o que eu preciso melhorar na alimentação da grávida. Então o que não pode? Não pode um consumo exagerado de açúcar, de sal, de refrigerantes, de produtos industrializados. E é claro que muitas vezes ela busca praticidade, mas quando ela busca praticidade, eu falo, então olha o rótulo do alimento que você está levando pra dispensa e pra geladeira da sua casa. Vamos tentar buscar um produto mais clean label. O que seria isso? Um produto livre de corantes, aromas artificiais, conservantes. Porque hoje, se você for buscar um pão industrializado, por exemplo, ele tem uma média de duração de tempo de prateleira de 60 dias. Você imagina que aquilo já está 15 dias no supermercado e vai durar mais 30 na sua casa. Entende? Então será que aquilo é saudável mesmo? Será que então eu não posso? Ela vira pra mim e fala assim, minha paciente, poxa, mas eu gosto de um pãozinho francês. E às vezes eu vou lá e tiro o pãozinho francês dela, tá tudo errado. O pãozinho francês ele é feito todos os dias. Será que eu não posso consumir aquele pãozinho francês duas, três vezes na semana? Que é prático. Fazendo combinações, que é prático, que ela compra na padaria, ela pode tirar o miolo daquilo. E ao invés dela passar manteiga naquele pãozinho francês, que é gordura saturada, será que eu não posso colocar um ovinho que ela vai fazer em casa, que é saudável? Ou tem a colina que ajuda pro desenvolvimento cerebral do bebê? Porque a colina, ela é um nutriente super importante pro desenvolvimento cognitivo fetal. E aí ao invés de eu fazer pico glicêmico com aquele pãozinho, eu tô colocando um ovo ali, que tem proteína, que tem colina, e que ela não vai fazer pico glicêmico. Ao invés de eu dar aquele pão lotado de conservante, muitas vezes com um monte de embutidos que também não é saudável, e às vezes ela tá comendo uma coisa que ela não gosta, entende? Então, o que eu preciso é fazer combinações inteligentes na gestação. Eu preciso de fruta. A gente pode diminuir teor de agrotóxico fazendo uma lavagem mais certinha no dia a dia. Ela pode, ao invés de comer... Como é essa lavagem? Então, ela pode usar o vinagre, ela pode usar, deixar em emersão, por exemplo, no chá verde, que vai diminuir os componentes dos agrotóxicos ali. Ela pode usar a própria, o hipoclorito de sódio, que também faz uma lavagem mais certinha. Mais certinha, que é água sanitária. Ou uma gotinha, né? Exatamente. Você tem hoje várias coisinhas, uma colher de sopa pra um litro de água. A gente pode usar um produto que já é específico também, que ela coloca algumas gotinhas ali pra deixar esse produto em emersão, e depois ela lava bem a água corrente. Porque o fato é que ela precisa comer frutas, verduras e legumes. Ela precisa colocar isso no dia a dia dela, mesmo a gente fazendo suplementação. No caso de grávida, a gente vai ter que fazer suplementação de qualquer jeito, porque a necessidade nutricional aumenta, principalmente do folato. Então, hoje a gente tem dado o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Porque algumas pacientes não fazem essa conversão enzimática de forma adequada. Então, a gente vai precisar. Mas aí também não é só o folato. Eu preciso de ferro pra evitar a anemia ferropriva. Eu preciso do magnésio, como eu falei, do cromo, pra fazer com que ela não tenha uma resistência à insulina grande. Então, assim, a gente precisa de vários nutrientes, de vários componentes pra ajudar nesse processo. Então, a gente tava falando algum tempo atrás aqui sobre a autoajuda, né? A pessoa ir à farmácia, procurar um suplemento. Mas isso, pela última fala, né? E eu concordo plenamente. Quando você... É impossível isso, na verdade, pra dar certo 100%. 100%. Então, ácido fólico, folato... A gente precisa de uma dose certinha pra paciente. Precisa estar no nutricionista, no médico, porque você possa fazer adequadamente. E, mais uma vez, acho que isso é o grande ponto, né? Que você tá falando também, né, Helena, desde o começo. A repercussão dessa ausência, ela é extremamente grave. Então, por exemplo, do ácido fólico, que é responsável pra formação do sistema nervoso central do embrião, e, portanto, do adulto, vai dar uma diferença na vida daquela pessoa para sempre. E, portanto, na vida da família. E isso vale pra todas as outras deficiências também. Com certeza. Guardadas as devidas proporções. Então, não tem desculpa. Eu vou falar isso aqui mil vezes. A nossa frase aqui é Informação é o diamante da prevenção. Essa é a frase que a gente sempre fala aqui. E não tem desculpa. Não, jamais. Não tem desculpa, porque você tem... Por exemplo, a revista Países e Filhos, onde você escreve. Você tem a sua coluna do UOL, só pra falar da doutora Elayne, né? Os livros. No UOL, a sua coluna. Os seus dois livros, que nós vamos falar daqui a pouco. Você tem podcasts sérios, tem canais sérios. Você tem o teleatendimento. Eu garanto... Eu não tenho certeza absoluta, mas eu vou falar aqui mesmo que eu esteja... Eu aposto um milhão de reais que uma consulta, tanto com um médico dessas, hoje, outros acessos mais simples que existem, ou com uma nutricionista, é metade do preço de uma capinha de celular. Com certeza. Para de fazer... Ah, capinha quebrou, preciso comprar uma hoje. Tô grávida, não vou no nutricionista? Que sentido faz isso? Que vai acompanhar a sua evolução de peso, né? Que vai acompanhar todo o desenvolvimento do seu bebê. Porque você imagina, a nutricionista hoje olha todos os exames bioquímicos, ela olha até o ultrassom do bebê. Então, assim, tá aumentando o líquido amniótico, por exemplo, isso também já é um preditor para o desenvolvimento de diabetes. Quer dizer, a gente tá o tempo inteiro trabalhando a prevenção, monitorando o ganho de peso dessa mãe. E outra coisa, acolhendo essa mãe. Dando informações... Dividir a responsabilidade dela. O médico não vai fazer dieta. Não vai te passar dieta. Não é a função do médico. Não vai. Isso é óbvio. Não vai fazer... Alguns talvez façam até, sei lá, mas em geral... Mas é bom e muito importante a gente falar o óbvio. O ótimo, doutor Cidinho. O médico não vai conseguir te entregar tudo isso. E a mãe vai dividir esse peso para ela. Exato. Essa responsabilidade. Ela vai estar amparada. Exato. E aí você imagina, a mãe... Mais uma coisa, ela forma a microbiota intestinal do bebê. Você imagina, uma vez que a gente forma isso, é para a vida. Eu estou definindo toda a população de bichinhos, tanto ruins quanto saudáveis, nessa microbiota. E é o que o Sidney falou. Eu estou formando o cérebro. Uma vez que eu formei, está formado. E depois, na infância, a gente continua formando, que é o período de maior neuroplasticidade que existe. Isso é completamente dependente de nutrientes. Se eu não tenho colina, se eu não tenho DHA, que é um tipo de nutriente, por exemplo, é um tipo de ômega 3, que vem principalmente do consumo de peixes. E o consumo de peixes na população brasileira é baixo. E muitas vezes, dar DHA suplementado também não é uma coisa muito simples, porque é caro. Tudo isso acaba impactando. Então, quando a mãe entende a necessidade, ela sabe quais são os nutrientes que ela vai precisar colocar no dia a dia dela e faz isso. Isso vai fazer uma grande diferença na vida desse indivíduo. Elaine, vou falar uma coisa e você me corrija se eu estiver errado. Mais ou menos dentro também desse assunto. Aí, ultimamente, a gente tem aquela história que fala da questão do país ser um país hipossuficiente, um pouco mais, tem mais dificuldades. Quem já foi para outros países sabe que isso que você falou, que é o seu sonho, já acontece em outros lugares. Porque as populações já passaram por essa diferença que você falou, por esses ciclos de comer bem, se alimentar bem, gerar filhos mais saudáveis e, portanto, um país inteiro mais saudável. Mas eu queria perguntar o seguinte, então você fala aqui, a gente fala, a gente vê falar, que tem lugar que falta proteína. Então, qual é a verdade disso? Tem também como a gente conseguir suprir tudo isso que você falou com gastos não tão exorbitantes? Com certeza. Totalmente, né? Com certeza. Quer ver? Um peixe que é riquíssimo em DHA e é baratíssimo. É DHA. DHA, tá? Que é um tipo de ácido graxo, de cadeia longa, poliinsaturado, que ajuda na formação cerebral. Ele é necessário na gestação. Ele é muito necessário. Qual é o peixe? Sardinha. Sardinha é uma fonte riquíssima de DHA e de cálcio. E as nossas pacientes consomem? Não consomem. Por falta de informação. Por falta de informação. Porque é um peixe que tem um valor... Você vê? Não é barato? Barato. Acessível. Exatamente. O valor é acessível. Eu posso fazer a moda escabeche, eu posso consumir de diversas formas. Então, veja a importância que a gente teria. Então, não é só a carne vermelha, não é só o frango. A gente poderia colocar mais peixe na alimentação das nossas pacientes e vindo com a sardinha. Mas algumas pessoas têm receio de peixe na gestação. Quais são os riscos de peixe? Isso, na verdade, é um mito. Até peixe cru? O mesmo peixe cru hoje, como o consumo de peixes é baixo, hoje toda a equipe multidisciplinar que eu trabalho, a minha equipe médica, que está presente comigo, porque a gente não atende só sozinha, a gente tem todo um respaldo multidisciplinar. Nós não tiramos o peixe da alimentação das nossas pacientes, mesmo o peixe cru. Então, claro, eu sempre falo, o peixe cru é um risco? É um risco. Tudo que é cru hoje, mal lavado, pode ser um risco e o peixe pode ter contaminação cruzada. Só que a paciente, se ela já consome comida japonesa, ela já sabe aonde ela consome e qual é a procedência. Então, hoje, por exemplo, falando aqui de grandes centros como São Paulo, hoje eu tenho grandes restaurantes aqui, eu atendo pacientes há 16 anos, eu também comi comida japonesa nas minhas duas gestações e, assim, eu raramente tive problema, na verdade, nunca tive problema com nenhuma paciente em 16 anos. Claro, você não vai comer numa barraquinha, você não vai comer num local que pode gerar um risco. Você pode comer uma salada mal lavada e ter algum problema, entende? Então, eu quero deixar claro aqui que, assim, você vai ter que avaliar caso a caso para ver se é um risco. Hoje, eu não retiro a comida japonesa das minhas pacientes. Quando a gente pensa em peixes, o peixe também está contaminado por mercúrio, ainda mais peixes grandes. Então, o que eu falo é que se a gente for olhar tudo isso, a gente não come nada. Exato. Então, o que a gente precisa é avaliar e equilibrar a nossa alimentação. O peixe é necessário, como a carne vermelha é necessária por conta da quantidade de B12 de ferro e o frango também. Então, fazer esse consumo equilibrado de todas as proteínas é importante. Como o ovo também é. Então, que a gente possa equilibrar isso no dia a dia das nossas pacientes. Você comentou de contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? A contaminação cruzada é ele estar cortando o peixe ali com uma faca, por exemplo, e de repente estar cortando alguma outra coisa junto e contaminar o alimento ali, no próprio manuseio manual. Então, por isso que a gente tem que consumir em locais que tenha essa segurança alimentar. Sua explicação foi perfeita, porque a pessoa mulher já comia lá naquele japa. Isso. Nunca teve uma jeca. Nunca teve nada. Uma gasta entre o colite. Exato. Nunca teve diarreia. Nunca teve nada. Comia no japa, nunca teve uma jeca. Pode continuar comendo naquele local. O que a gente pede para evitar? A japa é um cabelinho do carinhoso. Ficou demais. Comia uma japa, mas nunca teve uma jeca. Eu nem sou fã de comida japonesa. O que eu peço é para evitar o steak tartar, a carne crua, o ovo cru, porque aí pode sim ter uma contaminação por salmonella. Então, a gente toma esse cuidado. Mas isso, Sidney, poderia também estar consumindo uma salada mal lavada. E essa é uma das desculpas. Ah, mas o meu médico pediu para não comer salada fora de casa. E aí, ela já não gosta de comer. Aí ela não come nada. Aí como que fica a alimentação dessa grávida super monótona? E cadê os micronutrientes? Não vai consumir. Aí fica o custo benefício, fica pior ainda. É isso que a gente precisa avaliar, de verdade. Eu acredito muito nesse equilíbrio. Claro que você não vai sair comendo em qualquer lugar, mas um quilo de qualidade. Você sabe que essa salada é bem lavada? Ou então, assim, você vai comendo um quilo, leva a sua salada lavada de casa. Lava em casa e come. Mas não vai deixar de comer porque não vai consumir o que o bebê precisa numa fase que é crucial. Tem algum tipo de... Não sei se isso é mito ou não. Parece que algumas pessoas já tiveram, passaram por isso. Já se vi na internet, né? Também vi na vida real. As pessoas aumentarem a tendência por determinado alimento. Que antigamente falava de... Vamos fugir um pouco dessa questão das doenças, né? Isso. Mas vamos falar desses mitos que são legais, né? Muito bom. É verdade isso. Tinha outro nome, tinha desejo de grávida. Ah, de grávida. Mas não, ela muda o tipo de alimento dela por causa de quê? Existe isso. Não é vazia? Cai melhor gelado? Existe. Porque você tem uma oscilação, né? Você tem uma... Todo um... Vamos dizer, uma transformação no seu corpo com tantos hormônios fazendo isso. Então a mulher, ela começa a ter necessidades diferentes nessa fase. Você sabe que tem uma situação que se chama pica-malá. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem mulheres que querem comer até barro, terra. Tem necessidades. Algumas mulheres acabam tendo isso. Já chegou pra ti, no seu consultório? Já chegou. Tipo, ah, eu preciso comer alguma coisa específica, tá? Então pode acontecer. Cada mulher tem uma necessidade específica. Então às vezes ela vai ter necessidade de comer alguns alimentos. Mas não ficou claro se isso é deficiência ou não de algum nutriente, alguma coisa que ela tá precisando. Por exemplo, tem mulheres que falam assim, puxa, eu preciso comer alimentos fontes de vitamina C. Então pode ser uma deficiência de vitamina C? Até pode, mas na verdade pode ser um momento ali de tantas transformações e explosões, na verdade de hormônios acontecendo, que ela tem necessidades específicas. E isso não é... Vamos dizer, cada mulher tem a sua necessidade ali. E muitas vezes, durante a gestação, o que ela comia antes vai cair diferente no estômago dela depois. Pode acontecer. Pode acontecer. Por exemplo, ela tomava café. Isso. E agora, por exemplo, ela não consegue mais suportar o cheiro do café. O que pra gente até é bom, porque como o café é um estimulante do sistema nervoso central, e ele também pode diminuir principalmente a absorção de micronutrientes, como o ferro e cálcio, então a gente até fala, poxa, que bom nesse caso. Então alguns alimentos podem não cair tão bem nessa fase. Por exemplo, alimentos crus caem melhor pra algumas mulheres. Por isso que às vezes a gente não tira esses alimentos crus. Cai melhor na gestação. Cai melhor na gestação. E inclusive, durante a gestação, isso vai ter altos e baixos e mudanças alimentares do natal paladar. O primeiro trimestre é um trimestre muito complicado pra mulher. Que nem sempre ela consegue ter um equilíbrio nutricional adequado. Então nessa fase a gente até fala, mamãe, fica calma, você tem reservas. Não é o ideal, mas a gente vai entender que essa mulher nem sempre vai estar consumindo tudo de forma equilibrada. Pode ser que, por exemplo, o carboidrato caia melhor pra algumas, a proteína melhor pra outras. Então você vê que não tem uma regra, mas a gente tenta deixar ela mais à vontade. Segunda e terceira ela já tá melhor. Então pra gente conseguir equilibrar essa carga de nutrientes, principalmente de micronutrientes, fazer com que ela tenha aí uma demanda adequada pra formação fetal. Mais uma vez, vamos fugir um pouquinho do tema suplementação, ou vamos falar mais um pouquinho mais de mitos, né? Isso aí é meio que um, igual os seus vi na internet, já que você trabalha com isso, né, Elaine? Que história é essa de ter que comer por dois? O que você fala sobre isso? Isso na verdade é um mito, né? Porque se essa mulher comer por dois, isso vai resultar em ganho de peso excessivo. Ela vai virar dois. Exatamente. E aí tem mais um detalhe. Lembra que ela tá formando todas as células de gordura do bebê, e ela tá impactando nessa formação genética pra sempre, dessa criança de mais duas gerações, tanto que a gente chama isso de transgeracional? Então, na verdade, não. Hoje a gente sabe que a mãe tem que ter um ganho de peso adequado, né? E o que que seria adequado? A gente faz ali todo um cálculo, e quando essa mãe chega pra gente, a gente já pergunta qual que é o peso pré-gestacional? Pra gente fazer esse cálculo junto com ela. E mostrar que esse ganho de peso, ele tem que ser bonitinho na gestação. Então, se ela já veio com sobrepeso e obesidade, ela ganha menos peso. Se ela tem um peso de eutrofia, ela é eutrófica, ela tem um ganho maior. E uma mulher que é desnutrida, por exemplo, aí a gente vai trabalhar melhor isso, mas com qualidade. Porque é claro que isso... Porque também comer a menos também não é legal. Não, comer a menos não é legal. Não falamos ainda. Exato. Aí você vai ter hipo tudo, vai ter hipo tudo, né? Falta tudo. E esse bebê recupera esse ganho de peso lá na frente, né? Porque isso acaba acontecendo também. E aí o que que a gente hoje tem falado pra essa mãe? O ganho de peso tem que ser saudável, porque esse ganho de peso saudável previne tudo que a gente falou. Porque você imagina que um ganho de peso exagerado vai... Pode causar uma pré-eclâmpsia, pode causar a própria diabetes gestacional. E aí tudo isso pode ser um problema pro futuro. A diabetes gestacional, depois da gestação, depois do parto, ela continua com diabetes ou não? Não. Geralmente tende a voltar pra normalidade, né? Mas aí o problema é que essa mãe acaba tendo riscos maiores nessa gestação. Como eu falei, o próprio parto prematuro não é interessante. Isso, o bebê muito maior também... Macrossômico, né? Isso. Aí o parto é complicado. A pré-eclâmpsia é a pressão alta? Isso. É uma alteração na pressão que pode ser, assim, gravíssimo pra mãe, né? Pode até levar a uma situação aí... Pode até levar a óbito, sim. Pode levar a óbito da mãe, essa eclâmpsia é uma doença grave. Gravíssima. E se, como a doutora Eliane explicou, entre outras coisas, a nutrição, a alimentação também vai estar dentro da prevenção. Claro. Ou seja, tudo que a gente fala aqui é muito importante. Exato. E como nada é fácil também, né, Moisés e Eliane, você que tá aí, tem que se dedicar. Lógico. Então... Prestar atenção nisso. Prestar atenção em tudo, né? E muitas vezes a gente sabe que a prevenção é tranquila também. Então, cadê potássio na alimentação dessas mães pra equilibrar essa pressão? Cadê magnésio e cadê cálcio? A hora que eu coloco tudo isso via alimentação, eu tô trabalhando a prevenção pra algo que a gente conseguiria resolver. Olha que triste a gente não fazer isso já no início. Porque o que você falou também, que você ia perguntar, a pressão também, a eclâmpsia, quando nasce o bebê, imediatamente, entre aspas, a pressão se restabelece, mas desde que ela consiga chegar até esse momento, porque realmente é grave, uma das situações bastante graves, é quando tem uma convulsão já, e é gravíssimo, mas é, então não precisa chegar nisso. Doutora Eliane, não sei se comentamos, mas alguns suplementos essenciais, fundamentais que não podem faltar na gestação. Excelente. Vitaminas do complexo B, elas trabalham de forma cinérgica, e aí, ressaltando uma que é fundamental, que seria o folato, como eu falei, né? Hoje a gente dá na forma ativa, o metilfolato, pra gente dar uma dose mais baixa e já convertida pra justamente a mãe poder aproveitar e poder fazer um bom fechamento de tubo neural e uma boa formação cerebral, tá? Eu falaria também da colina, a colina hoje é um nutriente essencial pra formação cerebral, o ferro, porque eu vou prevenir a anemia ferro-priva, vou dar mais disposição pra essa mãe, que se ela tiver anemia, ela vai ficar mais cansada na gestação, e o bebê já faz os estoques de ferro na barriga da mãe, então eu preciso garantir que essa mãe tenha aí um status adequado de ferro. Ah, não posso esquecer da vitamina D, hoje o status da vitamina D é fundamental nessa mãe também, então hoje a gente vem suplementando a vitamina D. Dizem que é um pré-anamólico, pré-anamólico. Ela é super importante, é um pré-hormônio essencial, um pré-hormônio essencial que também tá envolvido em muitas reações metabólicas, não só em toda parte pensando em prevenção e qualidade de osso, mas ela tá envolvida em tudo, inclusive no sistema imunológico dessa mãe, então ela é fundamental também. O DHA, que é um nutriente essencial pra formação também cerebral, e aí se a gente for pensar no controle glicêmico dessa mãe, o cromo, o ácido lipoico, a coenzima Q10, a vitamina E, enfim, são várias nutrientes essenciais. Isso que eu tô falando, informação realmente é o diamante da prevenção, porque não é fácil, quando eu disse que não é fácil, é que você precisa se dedicar, é totalmente possível, mas vai assim, ah, vou engravidar, ah, legal, vai nascer um bebê com saúde. Não, e não é assim, claro que é tudo uma curva de Gauss, né, estatística. Muitos vão nascer normal, sim, mas se não nascer normal, e você podia ter prevenido lá atrás, o custo vai ser muito alto pra esse bebê, pra família e tudo mais. Ela iniciou os livros, me conta um pouquinho, você escreveu já dois livros, né, como eles chamam, sobre o que eles falam. O meu primeiro livro, chamou o que tem no prato do seu filho, é um guia, né, um manual prático de nutrição pra papais desesperados, porque a gente sabe que hoje, se a gente não tem todo esse trabalho com a mãe, a gente vai ter dificuldades alimentares com os nossos filhos no futuro. Então, por isso que eu falo, já é legal a gente começar antes, porque tudo isso vai ajudar muito. Então, eu fiz esse livro pra pais, à beira de um ataque de nervos, porque a história começa com uma criança que vira vegetariano, e a gente não tinha uma literatura brasileira que ajudava a mãe a ficar menos desesperada com essa condição do filho. E aí, eu criei esse guia prático com casinhos clínicos do que a gente tem no consultório. O intestino do meu filho não funciona, o que eu faço? O meu filho está com sobrepeso, o que eu faço? Não come frutas e verduras? Quais são as indicações e orientações? Enfim, então eu criei um guia pra ajudar os pais. E o segundo livro chama... Então, o primeiro é o que tem no prato do seu filho. Antes de você ir pro segundo livro, me veio uma pergunta agora, que foi importante, do que você falou. E, fugindo um pouco dos livros agora, a mãe vegetariana, como é que funciona? Tudo bem? Tudo bem, mas desde que ela faça um equilíbrio com o seu filho. Com suplemento. Com suplemento e não só isso. Não, a grávida, desculpa, a gestante eu estou falando, desculpa. A grávida, sim, vai precisar suplementar, principalmente o B12 e ferro. É obrigatório que ela tenha... Essencial e proteína, né? Que ela tenha um acompanhamento fiel e... Essencial. Essencial. Não dá pra fazer só vegetarianismo... Não, não dá, porque eu preciso de proteína pra formação fetal. Eu preciso de B12, eu preciso de ferro. A proteína vegetal não vai conseguir suprir sozinha de forma alguma. Com certeza, aí eu vou ter que fazer combinações inteligentes com vitamina C, pra melhorar esse ferro não M, tornar ele biodisponível, pra não faltar nada pra essa mamãe e pra esse bebezinho também. Então ela consegue continuar sendo vegetariana, mas ela precisa suplementar com fé. Ela vai precisar de alguns cuidados extra, vamos colocar assim. A alimentação e o tipo de comida brasileira facilita o seu trabalho junto com as pessoas? Com certeza, a gente tem condições de ter um prato muito rico em nutrientes, o feijão com arroz. Rico e saboroso. Um complemento outro em aminoácidos e muito saboroso. Por isso que eu gosto muito hoje de falar de uma alimentação gentil e falar de uma alimentação saudável, porque o que falta hoje é a gente reunir novamente nossa família à mesa, sem culpa, livre de julgamentos, comer com qualidade, que é o que a gente fazia no passado com os nossos avós. Não tá errado, depende de você comer um bolo e uma macarronada aos domingos, comemorando a vida e comemorando com a família. É trazer isso de novo pra nossa família brasileira de um jeito equilibrado, porque a gente tem tudo no nosso país. Olha quantas ervas aromáticas a gente tem pra temperar, olha quanta diversidade a gente tem. Então acho que a gente precisa resgatar mais isso, trazer a família mais pra cozinha, colocar as nossas crianças com a mãozinha na massa pra cozinhar com os pais e fazer com que de novo a gente volte a trazer essa afetividade nos pratos brasileiros com as nossas famílias ali, fazendo com que eles comam com qualidade, melhor e sendo feliz, que eu acho que esse é o grande trabalho que a gente tem em mãos. E o segundo livro? O segundo livro chama o que tem no prato da grávida. Porque esse prato ele vai ser fundamental. Quanto mais cor, quanto mais qualidade nutricional eu tiver, melhor eu vou impactar no futuro das próximas gerações, que é a minha missão aqui no Brasil. E já começando com as nossas mamães. E nesses veículos que você é colunista, qual que é a frequência, quem quer te ler lá também. A revista Pais e Filhos, que na verdade é bastante antiga. É antiga, eu devo estar uns sete anos com a revista, fazendo a coluna de todas as revistas até agora. Então eu acredito que a revista agora mudou. Ela é, se eu não me engano, ela não é mais mensal, ela deve ter seis publicações anuais. Então pode acompanhar a minha coluna. Que vai estar em todas as edições. Que vai estar em todas as edições, justamente falando um pouco sobre alimentação em geral para os pais. Esse trabalho de colaborador agora no UOL é sobre maternidade também, com um time de especialistas, grandes especialistas brasileiros, também levando informação nutricional. E não só informação nutricional, dando condições dessa mãe poder ter muita qualidade na gestação. Porque como eu falei, não é só o que ela come, mas é o que ela sente, é o que ela pensa, que também vai acabar impactando aí nessa formação fetal para sempre. Então que a gente possa realmente mostrar o quanto essa mãe precisa de qualidade durante todo esse processo, que é um processo de nove meses. muitas vezes é um processo que ela está ali sozinha. E muitas vezes ela nem tem aquela informação, porque a gente ainda pinta essa coisa da maternidade cordeirosa, que não é cordeirosa. É uma maternidade dura, é uma maternidade difícil, com uma oscilação hormonal muito grande e que precisa de verdade de informação para ela passar por essa fase bem. entendendo que tudo que ela faz ali vai ter aí um grande impacto. Importante você falar que a gestação não é mil maravilhas e você fala com competência técnica, com estudo e como mãe. Exato. Acho que é interessante deixar esse recado, porque eu passei por uma gestação recente da minha esposa, estou vendo minha irmã e vendo as pessoas falarem um pouco com mais objetividade, com mais abertura e clareza sobre o assunto. Exato. Você fala mais sobre isso. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso. E muitas vezes quando você vai encontrar um colo para falar, aquele colo fala para você que no caso dela tudo deu certo, que a amamentação foi perfeita, que a gestação foi maravilhosa, que ela amava o filho desde o primeiro dia que a barriga começou a crescer. E aí às vezes eu vejo pacientes vivendo isso de forma isolada, porque nem sempre o marido está entendendo todo aquele processo de mudança que a mulher está tendo. Às vezes ela nem quer conversar nada com o marido, o marido está trabalhando demais, ela está cansada, ela muitas vezes pega um pouco de bronca de algumas pessoas que ela está convivendo ali no dia a dia por toda essa questão. Até do marido. O cheiro incomoda, muitas vezes ela está realmente vivendo um momento ali difícil, sozinha, e ela olha para mim e fala, mas eu ainda não amo esse bebê que está aqui dentro. Para mim isso ainda não está claro. E eu estou me sentindo culpada por isso, porque a hora que eu vejo minha amiga dizendo que ama, que está tudo ótimo, que está tudo bem. Ou a rede social dizendo isso. Ou a rede social falando isso. Imagina você comenta isso com alguém. Imagina você falar que você não ama o bebê que está ali. Quantas mulheres tentando engravidar e não estão conseguindo, você ainda vai se sentir até injusta com toda essa situação que você está vivendo. E muitas vezes ela não tem um apoio ali emocional e acolhedor para entender que de verdade cada mulher é única, cada mulher passa por um processo, aquele é o seu momento, é o seu processo. E está tudo bem, você um dia está feliz e outro dia você está triste com tudo que você está vivenciando. A mulher passa por uma mudança do próprio corpo. ela vai ter que muitas vezes deixar, se ela é diretora de uma empresa, se ela é CEO do local que ela trabalha, se ela é empreendedora, ela está preparando toda essa casa para entender que ela vai ter um momento de dedicação para o filho. E nem sempre tudo isso está claro para ela, da mudança do corpo, da mudança do marido, da libido que está indo embora. do processo que ela vai passar no próprio trabalho, na própria profissão, porque hoje a mulher também quer ser bem sucedida no seu trabalho. Depois de como que vai ficar o trabalho e como que ela vai criar os filhos nesse contexto, nessa nova dinâmica que ela vai ter que criar. Então vocês imaginam que para a mulher tudo isso é muito complicado. E a hora que ela entende que esse processo faz parte de algo que nasce uma mãe, nasce um bebê e vai nascer uma família e que tudo isso no final vai ser algo que ela vai entender e vai dar conta, eu acho que fica mais claro. Mas de saber que não vai ter perfeição, que ela vai continuar equilibrando pratinhos, que em alguns momentos você vai ser mais mãe, não tão profissional, em alguns momentos você vai ser mais profissional, você vai chegar em casa cansada, você não vai fazer compensação com a pizza, mas talvez você vai entender que você vai precisar de mais qualidade com os filhos e nem tanto ficar se cobrando de estar ali 100% presente, que seu filho vai ter orgulho de tudo que você também está criando. E seu marido também. E o seu marido também. E eu acho que a hora que você entender que tudo isso faz parte de um ser humano que está em evolução e crescimento, vai ficar mais claro, mas que não vai ter perfeição. Você não vai ser uma mãe perfeita, você não vai estar com o corpo perfeito, você não vai ser a mulher perfeita e você vai administrar tudo isso, você vai fazer a viagem com o marido, vai tomar o vinhozinho com o marido depois e vai estar ali administrando pratinhos e sendo um ser humano e bem-vindo à vida de mãe que é muito gostosa, mas que não é perfeita e que a gente vai estar aqui se ajudando e se apoiando. Então eu acho que o que falta também hoje entre as mulheres é esse apoio. De mostrar que a gente está aqui de verdade no mesmo barco, tentando se ajudar. Ao invés da gente criticar a maternidade da outra, a gente poderia estar apoiando e acolhendo mais. Porque cada uma vai ter uma dor e essas dores se unem para uma ajudar a outra num momento que não é fácil. Perfeito. Demais. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutora. Que honra. Helene, muito obrigado. Aprendi muito também. Deixe uma mensagem final para quem nos ouviu aí. Compartilhe muito esse assunto que é sensacional porque ele diz respeito ao nosso futuro, ao futuro do planeta, ao futuro do nosso país, etc. Uma mensagem final. Bom, primeiro uma honra estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Estou saindo daqui também aprendendo muita coisa. Eu acho que o que eu quero deixar de mensagem é, vamos ter uma maternidade mais gentil com as mulheres. Vamos ouvir mais essas mulheres. Vamos entender mais essa dor e vamos colaborar. Porque através dessas mulheres a gente está fazendo gerações chegarem aqui e essas gerações são as gerações que vão de verdade levar esse país para frente. Então, que a gente já possa olhar para esses pequenos brasileirinhos com esse olhar de amor, de ternura, dando uma alimentação, uma nutrição mais gentil, com mais qualidade para de verdade fazer esse país chegar onde ele pode chegar, porque eu acredito ainda nesse país, mas a gente precisa alimentar melhor os nossos pequenos, começando já na barriga das mães. Então, essa é a minha missão. Eu continuo aqui de verdade falando de nutrição saudável, mas acolhendo essas mães com uma maternidade mais agradável, mais gentil, não cordeirosa, mas que de verdade a gente possa fazer aí elas terem uma visão de que tudo começa na barriga e que se a gente puder ter esse intervalo adequado, esse momento saudável para elas, a gente de verdade vai mudar aí o futuro das próximas gerações. Sensacional. Doutora Elane, sorte de todos os pacientes que a têm como nutricionista, que a têm como esse exemplo de pessoa, de profissional, de empreendedora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que está aí, aproveite e compartilhe. Moisés, obrigado. Obrigado. Pessoal do estúdio, muito obrigado. Até o próximo Poder Doutor. Fiquem bem. 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 Obrigado.